Fala pessoal do youtube sejam bem vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com a nossa base do MK3 do Quality of Life, o chão está molhado aqui, vou dar uma secada nesse chão, vou clicar aqui, teve algumas mudanças principalmente no tocante a parte das profissões, agora fica esse simbolo aqui dizendo que tem pontos disponíveis para ser atribuídos e agora teve algumas mudanças também aqui na parte de dentro aqui tá vendo agora fica verdinho aqui e quando o duplicante não pode exercer determinada tarefa ele fica com no caso o Pedro ele tem gastrofobia né então ele fica com o joinha para baixo aí na parte da vou colocar ele para ser mineiro logo você pode ser suprir você pode ser eita passou e agora já foi vai ficar com mas já já fica pronto o refeitório e você pode pôr o chapéu de office boy meu beleza acho que acho que algumas algumas coisas lá mas eu eu não parei para ler ainda a parte das doenças continua a mesma coisa tá base tá empesteada aí de de germes ó antigamente se você fizesse isso nem falar o que ia acontecer né mas agora é de boa fazer isso tá então vou fazer não tô tomando nenhuma penalidade por isso é um duplicante aqui disponível eu ver aqui se algum deles é bom 5 de culinária manuseio atlético e criatividade é um aspirador de ar não vou pegar nem de pegar o vagalume acelerado aqui é nos testes que eu tava fazendo tá a máquina de gelo ela podia ficar submersa tá aquela costuma funcionando então vou fazer um teste aqui em cima aqui ó colocar aqui para fazer gelo aqui dentro aqui vamos ver vai funcionar o que mais que eu tenho que fazer tá na velocidade de bug tá para não ficar enrolando muito tem muita coisa para ser construída eles estão enrolando demais e deixa eu ver o que mais que eu já posso fazer a parte de pesquisa tava pesquisando acho que agora são os trajes né eu quero ver se vai dar para substituir o resfriador aquático pela máquina de gelo tá ao que tudo parece sim vai vai gastar um pouco mais de tempo dos duplicantes mas né duplicante a gente para mim nunca foi problema deixa eu ver e até agora mudou a animação aqui do mudaram a arte de vez do ori dump station e quando quiseram construir ainda né tá bom ali que já já eles constroem a não só agora a máquina de gelo fica fica inundada assim ela não tava ficando inundada mas agora ela fica vou remover essa área aqui vou colocar aqui um uma bomba aqui qual é a altura aqui e depois eu vou subir nessa bomba por enquanto eu só vou colocar aqui alguns blocos nessa altura aqui tira eles aqui constrói-se aqui constrói-se aqui também e essa máquina de gelo vai vir para cá vou ver quanto que o que que ela vai aprontar aqui essa máquina de gelo para levar energia para ele não pode ser em linha reta né que é e aí a falar tem pontos disponíveis jota aí o pedro pinheiro de novo mano acabei de colocar o ponto nele então vai para arquiteto mano você quer fazer um monte de coisa você faz e arquiteto também vai embora cada um com seus problemas o efeitório está pronto então eles já estão tomando um bônus de moral aí ainda se eu colocar aqui plantar aqui uma plantinha aí já resolve de vez o restaurante tá feito bônus pesquisando os trajes começou já a máquina de gelo já começou a trabalhar e vamos ver que a gente vai aprontar aqui eu vou colocar mais mais algumas eu não posso pôr muito porque por causa do limite aqui meu de produção de energia né só mais uma dá para colocar mas uma dá para pôr e o cabo vai aguentar ou também eu posso fazer uma produção de energia dedicada né quanto eu tenho de carvão 13 toneladas dá para dá para brincar dá para brincar vamos vamos dar uma brincadinha aqui eu ver aqui são mais quatro de altura aqui são mais quatro de altura e aqui são mais quatro de altura pegar essa área aqui dois geradores uma bateria inteligente eu posso colocar quatro fazer isso aqui que eu tô fazendo vou fazer com quatro e esse gelo menos 18 é tá a pouquinho tá perdendo temperatura e vou Ведьman e ele vai acelerar isso aqui e vamos ver vamos fazer um testezinho eu não coloquei acabo aqui E este cabo aqui sai Vamos lá Vamos ver se está essa bagaça Chegou mais um dupe, vamos ver se é bom Faludo lento Aspirador de ar 5 de agricultura Roncador e não construtivo Está de sacanagem comigo Deixa eu ver se está melhorando aqui Essa temperatura Eles terminei logo isso aqui Fazer mais um quarto já Beleza Eu já Tentando gravar esse episódio aqui Eu já tomei dois crash, tá? Só para avisar Está nessa distância aqui Parar um pouco aqui Sufocando Calma Quem está sufocando Aonde? Ah, respirou ali Era o Pedro Pinheiro Colocar aqui 95% desliga 10% liga de volta Será que alguém já pode ser engenheiro? Sei que eu fui para o lugar errado Engenheiro mecatrônico? Alguém já pode ser Alguém já pode ser, né? Engenheiro de traje Não, ainda não Mas o Victor Vai poder ser já já Olha o bônus de moral agora Por causa do refeitório Vou ir lá para o teto Não, engenheiro de traje Ainda não Você está muito burro Ainda para isso Eu vou colocar você Como engenheiro, sim Vai tomar esse Debuff aí De moral Estou nem aí Já já você vai almoçar No refeitório E tudo vai ser resolvido E aqui Ninguém constrói Por quê? Acho que eu vou ter que cancelar E construir de novo Está fantasma Ou já está construído Está construído Está construído Está meio fantasmagórico O negócio Entendi agora Vamos ver aqui Se está mesmo Vamos pôr para Limpar esse chão aqui Vamos ver se eles vão Entregar aqui Nessa área Prioridade 9 Aqui na entrega Do gelo Vamos matar Germir aqui Congelando eles Por que eu quero Fazer a parte Do Deixa eu ver aqui Espera aí Isa Já foi Traje Agora eu vou pesquisar Aqui a energia Regulação de energia Por que eu quero fazer Logo O engenheiro Mecatrônico Porque eu quero Puxar isso aqui Quero puxar isso aqui Para cá Para baixo Tem precisado De um duplicante Para vir pegar aqui Toda hora Estão pegando Aqui o material Só que está Descentralizado Deixa eu construir Outro Para ver Como é que está Essa arte Aqui Ah Ele está jogando Na frente Tem uma mangueirinha Aqui agora Ele já está soltando Aqui Tem uma mangueirinha Agora ele não solta Mais onde ele está Construído Ele solta Agora vai metal Para construir É Está fantasmagórico Mesmo Entregaram a água Aqui Beleza Vou deixar eles Mano Vai Vai água Agora Não estou nem aí Como é que está A temperatura Eita Que isso Olha O material Que eu quero ver Só metal Ah Que interessante Ah Isso aqui É da outra É que eu não falei Não comentei Isso aqui É do patch Passado Mineral Filtração Consumível Barrela Carvão Mas é mineral Só Barrela Carvão Oxilito Aqui Interessante Que mais Orgânico Solo Cultivável Não sei por que Que argila Fica mostrando Como solo Cultivável Gás E líquido Interessante 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 Gostei De isso aqui De todos Vira esse inferno Aqui Não sei pra que Essa opção De todos Tá Tamo Consumindo Bastante Carvão Pra congelar Isso aqui Cheio De gás De oxigênio Poluído Na base Mas Tô nem aí Vou deixar De propósito Tô deixando De propósito Esse monte De oxigênio Poluído Pra vocês Verem como O jogo Tá Extremamente Mais fácil Com relação A parte Das doenças Eu achei Que ia vir Um upgrade Pra melhorar A parte Das doenças Na verdade Deixaram Muito mais fácil Vamos aguardar Vamos aguardar Pra ver Fazendo gelo Aqui Igual um maluco Como é que Se começar A resfriar Muito Aqui Vai parar De De derreter Esse gelo Por isso Que eu preciso Começar A tirar Ele daqui Logo Eu vou Fazer Um armazenador Dentro D'água Na verdade Eu vou Fazer O Novo Assim Que aí Eu vou Pô Liquidificável Gelo Nele Faltou Uma torneirinha Aqui Pra soltar Água Parou de subir Minha água Agora que eu percebi Muitas novidades Muitas novidades Muitas novidades Vou dar uma acelerada Aqui Que tá muito lento O negócio Vai morrer E Ia se matar Já Construiu Aqui Aqui Eu vou Colocar Liquidificável Gelo Prioridade 9 Vai soltar Todo o gelo Dentro D'água O que Que eu posso Construir De placa Condutiva Que eu Tenho Aqui Algum Material Que seja Condutível O suficiente É as placas Mesmo É o próprio Gelo Mesmo É É verdade Posso pôr Aqui Assim Pronto Vamos ver Nem precisa Disso Aqui Só construir As próprias Placas De gelo Mesmo Esqueci De pôr Carvão Aqui Prioridade 9 Impressionante Como a base Se estabiliza Rápido Já posso Jogar Na velocidade Debug Despreocupada Comida Tá ok Tá tudo certo Germ Não precisa Mais se preocupar Tá uma beleza Isso aqui Tá uma beleza Cheio de oxigênio Poluído Na base Coloquei um duplicante Não Muito fraquinho Também não Arrugador Não Eu quero carvão Aqui É líquido Água Ninguém vai Construir Aqui Ah tá Agora fiquei curioso Pra ver o que vai acontecer Aqui Olha o frio Olha o frio Mano Tá muito Muita boiada Isso aqui É muita boiada Isso aqui Dá pra fazer mais Fazer mais uma Fazer aqui Agora É aquela velha história A água Aqui Duplicante O tempo inteiro Vindo entregar Pesquisa Ah tá Já tá tudo certo Aqui É Fabricação De plástico Logo de uma vez Que eu quero ir direto Pra turbina A gente tem que ir Para as coisas novas Pra ficar nas coisas antigas A gente não começar a botar base Agora que eu Tenho o fio novo Deixa eu fazer mais um pouquinho De Quanto eu tenho De amálgama de ouro 6 toneladas Aqui Deixa eu ver Fazer Uma tonelada e meia Fazer uma tonelada e meia Aqui Pobre Com 40kg só Porque eu quero fazer mais um Aqui pelo menos E aí eu não vou ter Eu vou tirar essa porcaria Dessa torneira daqui Vou fazer mais dois Isso sim O mais legal é que você não perde a água Você coloca ali E a água Vira gelo 100% Tipo Consumo energético Baixo Sei lá Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei vocês Mas eu estou desconfiado Que isso aqui Vai substituir o Mas tem que ser Em grande quantidade Baixa quantidade E se você gosta De jogar com poucos Duplicantes Esquece Isso aqui Opa Sobrecarga Ah não era para ter ligado Fio ainda Peraí 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 Produzindo cobre Vamos fazer os fios aqui Decentes Vocês viram que eu estou Na correria Finaliza aqui Primeiro E depois faz os outros E a água Não para de subir Isso aqui vai É para o que eu quero fazer O certo era Colocar essas máquinas De gelo Mais para cima Deixa eu ver Liquidificável Está vendo Eu já estou com Uma tonelada E 600 Já dá para fazer Mais duas placas Peraí É Militário Plata de condução térmica Pelo Só aqui Uma aqui Estão frenéticos Os duplicantes Estão frenéticos Está esfriando mesmo Aqui a água Está bem mais fria 21.8 Aqui a água Parar de fazer As placas Ali em cima E vou começar A fazer Elas aqui Dentro da água Já dá para fazer Mais uma placa Vamos ver Vamos ver aqui Vamos ver O que tem de bom Aqui para nós Não Menos dois de atlético Não Também não Caramba Acho que mataram O desodorizador Mesmo Viu no jogo Acho que Agora é certeza Realmente O desodorizador Que foi meu amigo Durante tanto tempo Mais de um ano Abraçado Com o desodorizador Agora Parece que Mataram Fizeram com o desodorizador É a mesma coisa Que fizeram com a Mokura Removeram a necessidade Dele no jogo Aparentemente É isso aí Você pode deixar O oxigênio poluído Na sua base Normalmente A não ser que você Jogue em um modo Mais hardcore Aí eu não sei Como é que vai ficar Mas A princípio Mataram o desodorizador Agora vamos construir Os cabinhos Que faltam ali Para continuar A produção de gelo Assim que eu tiver Cobre Por que eu não posso construir? Estou fazendo cobre aqui Aí Já estava alocado Já para a tarefa Essa quantidade De água Absurda Que eu ainda tenho Aqui Eu vou ter que fazer O seguinte Remover Isso aqui Vou deixar Isso aqui Na altura Aqui E vou remover Certo O outro dormiu Dentro d'água Caramba E tome germe Aí ó Como é que está a base Estou falando para você Estou fazendo de propósito Eu não estou colocando Desodorizador Não estou me importando Estou só Escavando E deixando o bicho pegar Estou nem aí E que tem em linha reta Aqui Já que eu vou fazer O fundo da base Já que a água Está aqui embaixo Aqui Eu vou deixar Essa água Aí mesmo Quebrar Isso aqui Quebrar Isso aqui E aqui Vai ser o final Da base Bloco errado Bloco de abate Com o de rocha ígne Tira isso aqui Tira isso aqui Tira isso aqui Cava isso aqui Olha lá Dá para deixar a base Limpinha Só carregando Para o mesmo lugar Deixa eu acelerar Isso aqui E vamos continuar A limpeza Aqui Limpa aqui Manda tudo para um lugar E não precisa de energia Está meio bagunçado Vocês estão percebendo Que o jogo está meio bagunçado Ou sou só eu Que estou com o Neura O jogo está meio bagunçadinho Eu sei que está No teste Mas são coisas Que São básicas Daria para Para mexer E sair Antes de soltar O teste Como é que você faz Um item novo E tem uma entrada Uma conexão Deixa eu ver se mudaram Pelo menos A entrada lógica dele A entrada lógica mudaram Agora está certa A entrada lógica dele Beleza Mas Não precisa de eletricidade Não precisa de eletricidade Sabe o que era assim Antes no jogo Os sensores Esses sensores aqui Sensor de elemento Essas coisas aqui Eles não gastavam energia Eu já vou fazer Os banheiros E os chuveiros Começar aqui por baixo Três aqui Aí vai sobar Três em cima Eu faço quatro banheiros Faço mais quatro Em cima Não fiz a composteira No caso São seis É uma pia Uma pia aqui Aí uma banheira Aí pula Uma pia Banheiro Pula É isso mesmo Só os seis Base sanitário É isso que eu queria É isso que eu queria É isso que eu queria Aí a transferência vai ser Bem mais rápida agora Talvez eu não precise nem construir as placas Ou se eu fizer placas Ou se eu fizer placas aqui Eu posso fazer placa Direto de um material condutivo No caso eu não tenho ainda Que seria o Diamante seria ideal aqui Limpar a base inteira Cheio de germe Ninguém fica doente Fiz uma bagunça Peraí Deixa eu só Condição E ninguém Tá O que aconteceu aqui? Tá Ficou sem acesso ao banheiro Todo mundo vai fazer uma bagunça Não tem problema A água já tá toda detonada mesmo Germe é o meu É o meu menor problema aqui Galera Vai entrar alguém no finalzinho do episódio Não Não E não Galera logo isso aqui Vai mano Não perca a paciência Será que eu coloquei eles Pra limpar a base Numa prioridade mais alta E eles estão gastando Bastante tempo ali Repondo água Tô dando uma torrada No meu carvão É proposital É proposital Tá Essa área aqui Essa área aqui Deixa eu ver o que eu vou aprontar Aqui Deixa eu ver o que eu vou aprontar Fazer um teste E Eu precisaria da água Isso aí é da água poluída A 35 graus no mínimo Pra pimenta coquinho O estresse tá subindo O estresse tá subindo Olha o tanto de carvão Que eu tenho disponível Aqui nesse mapa Olha que beleza Só aqui Aqui e aqui É o tanto que eu tenho Vai dar pra fazer muito gelo Olha A temperatura da água Já aqui Olha a quantidade de gelo Que eu tenho disponível Que eu tenho disponível Aqui pra fazer as placas Hiditário Placa de condução térmica Pelo Fazer mais uma Vamos ver o que vai acontecer Aqui Pra finalizar o episódio Vamos deixar construir Todas essas placas E vamos ver Uma parou já Porque ficou Inundada Aqui vai parar de descer a água É se eu continuar construindo placas Aqui vai Todas vão ficar inundadas Todas vão ficar inundadas Aqui Vou cancelar Senão vai inundar todas Como aqui não tem mais água Pra puxar E o único lugar Onde vai puxar água Pra fazer gelo É daqui Vamos ver Ele vai continuar Pingando água Aqui dentro A temperatura A temperatura Tá baixando Tá baixando muito Porque Essa água aqui A temperatura dela Tava em 23 graus Tava sendo puxada Aqui a 23 graus Essa água 24 graus Ela já tá Aqui embaixo Que é o mais longe possível Tá a 22.6 Aqui onde eu comecei Já tá 19.9 19.8 Agora É É É realmente O troço É apelão Vou fazer aqui Vou mudar Este fio aqui Vou sacar pra cima Talvez Talvez eu precise De mais cobre Mais uns 500kg De cobre Bom Vou finalizar Este episódio Por aqui Já deu pra ter Uma ideia Já do que Vai dar pra fazer No jogo E agora O objetivo É descer Pro petróleo E Fazer plástico E Provavelmente Eu vou tentar Fazer alguma coisa Com vapor Direto da lava Direto do magma Eu não vou usar O regulador não O regulador não O respirador aquático Vou direto pra lava Então se prepare aí Que o barato Vai ficar louco Ou se vai entrar alguém No finalzinho do episódio Não Fatulento Caipira Gastrofobia Agricultura Não preciso Fatulento Também Terra Estamos por isso mesmo Então a gente se vê No próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximoículo Tchau Fui